Me tirei nesse lugar Me pegue um bom banjo Pro outro lado de lá Pra não aportar o meu cabelo Só pra dar o que falar Eu não sou o gato de não Sou o bicho do Paraná A vida nasce pra se grande Tá difícil A gente que não se evita Pro outro lado de lá O jogo tem que ter chegado Eu não sou o gato de não 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 Eu não sei o que é o que é o que é pior Eu não sei o que é pior Vamos lá, galera Vamos que esimerk'S for Levo No一起 Hey 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 Você tem o que sobrou a gente ali na rua Você tem 92.3 lembras Vamos lá, galera Nós somos de boa E mais Com a gente, pol specifica Neves, ó E mais É uma situação de paz Amém. Amém. Amém.